Aqui você confere o resumo cultural Como uma verdadeira representante de Índio Guaná, eu não podia deixar de participar de um movimento como este, de uma feira que virou uma festa linda e torna um coraco. A feira do livro indígena no estado de Mato Grosso veio gente de tudo quanto é canto do país. Eu não posso deixar de falar que veio do Amazonas, meu amigo Jaime, que também é escritor. Jaime, fala para o povo como que achou o nome, porque eu não consegui falar. Meu nome indígena é de Acara, em português Jaime de Acara. Eu sou do estado do Amazonas, lá do rio Tiquié, com a fronteira com a Colômbia, Brasil e Colômbia. O seu livro, o que ele retrata no seu livro? O que você escreve nele? Eu retrato, tem dois livros publicados, um livro fala sobre psicologia, origem da humanidade e que é representado pelas estrelas, constelações. O nome dela é Iaipuiro Kirti, em língua de sana, em português, origem da constelação da Gaça. E outro livro retrata sobre a fábula da floresta. É o Iaipuiro Kirti, em português, Historia dos Animais. Agora, você é professora também? Não, não. Ah, você é escritora? Eu sou escritora, eu sou cineasta, sou diretora, já dirigi televisão. Meu nome é Diléa Frati. Eu sou nascida em São Paulo, mas moro no Rio há muito tempo. E eu escrevi um livro, estou aqui também, porque eu escrevi um livro com temática indígena. O que eu tenho visto a partir desse livro, que chama Piqui e uma Aventura Além da Mata, editora Nova Fronteira, é um livro infantil. Eu fui fazer um laboratório com crianças e falei pra elas, me fala uma palavra em italiano, todo mundo sabe, pizza. Uma coisa em francês, croissant. Uma coisa em inglês, love. Aí, fala uma palavra indígena, aquele silêncio. Então, eu simplesmente falei pras crianças, o que vocês gostam de comer quando vocês vão ao cinema? O que você gosta de comer quando vai ao cinema? Pipoca. Pipoca é uma palavra indígena. E que as pessoas, infelizmente, não sabem. A origem das coisas. É uma vergonha. Olha, as crianças, a Lúcia vai falar pra gente de quem que ajudou a proporcionar este momento, Lucinha. Que eu sei que é uma parceria do Instituto Zina com a Universidade de Pró-Reitoria. Quem mais que está junto? Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá. A Universidade pela Pró-Reitoria de Cultura e o Instituto Zina, né, nós estamos realizando isso. E juntamente com todos esses escritores, né, que acreditam na Feira Literária Indígena do Mato Grosso, e vieram, cada um de um canto do Brasil. E a gente está convidando vocês pra vir amanhã, pra fazer essa festa com a gente. É a nossa gente, né, é a nossa cultura, é a nossa raiz, é a nossa matriz. É isso, nós somos isso. Tá vendo? Tchau pra vocês, até logo! Tchau!